Coi rapaziada, papo reto, tropa do Inguiça tá online, tu peita mané, tu brota mané, tropa do Pistolara tá em alta mané, peita vagabunda, tropa do Together mané Fui esquerda mané, ali na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, atrás da árvore, atrás da árvore Desmoquei, desmoquei, calma Deitado ali, deitado ali, deitado ali, deitado ali na frente Da esquerda mané, da esquerda Oeste Eu souаете Momagem Eu contei Um U Eu contei Da Da A mina que é do baile Cê vai assentar Cê vai buca a p***** Cê cê f***** A mina que é do baile Pespeita mané. É o grilho mané. Cropa da rango mané. Pespeita mané que é esfracoso. Taca o bumo no chê dele. Cheira no baile. O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Paz, filha. Mais uma doitia, mais uma doitia. E caralho. Lança, lança aí. Chega no bairro. Mandelão e as minas tá com o bumbum no chão. Chega no bairro. Mandelão e as minas tá com o bumbum no chão. Elas tá com o bumbum no chão. Elas tá com o bumbum no chão. E eu chego no bairro. Que porra! Puta que pariu, moleque. Que piada horrível, cara. Desculpe! Que o Júlio é feroz. Agressivo pra caralho. Pegou o mic e soltou a voz. Simples assim, já tá tudo luteado. Papo reto, esses malucos são viado. Aí, meu mano. É só botar na garrafa. Tão tipo pescador, luteando de tarrafa. Pô, tão arrastando. Não tô entendendo qual é desses meus manos. Já abandonaram a cidade. Ah, que isso, cara. Que isso. Coé, rapaziada. Papo reto. A tropa do Enguissa tá online, mané. E passou de caveirão bom de palmeia, mané. É só gargalhadão de AK-40. Brilho, moleque. O conversa é zero, moleque. Nós Enguissa, né. Bate pra enguçar. A tropa tá em alta. Vai, 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 vai. Ai, caveirão, caveirão. Caveirão, caveirão na rua. Caveirão, caralho. Tá com o maré. Caveirão, deu, mano. No maré, gente. Não, tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem. Não sei, mano. Passou direto. Parou aqui. Parou aqui. Só atirar aí. Pegou o da Blair, moleque. Quem pegou o da Blair? Tá voltando aí, mano. Tá voltando. Sai lá, é, sai lá, é de você, mano. Chora, chora. Porra! Tropa neguissa, amarela! Porra! Tropa neguissa, amarela! Tô bem, tá amarela! Tô bem, tá amarela! Moleque, não tem coisa menor, amarela! Porra, torta, amarela! Tô! Papo reto, hein! Brotou no morro, querendo aterrorizar. Caralho, quem pega, cê? Papo reto. Tá na smoke aqui. Saiu daqui, não. Caveirão, Caveirão! Rebeta, rebeta na barra. No squab. No squab. Criando o couro, criando o couro. Criando o couro, não. Criando o couro, não. Rebeta, rebeta. Boa! Boa! Respeita! Boa! Mas tu é piscoso, hein, amarela! Tá maluco? Respeita, porra! Aqui é o livro mesmo, amarela! Aí, pode doenguiça, amarela! Criando o caveirão, porra! Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Pegar o caveirão. Caveirão, caveirão, vai vir na ponte aqui, vai atravessar a ponte. Vai dar merda, vai! Vai dar merda, vai! Que não vai dar, rapaz! Não vai dar essa porra! Vem ver ele pra ponte, cara. Pra ponte, vai atravessar a ponte! Vai atravessar a ponte ali, cara. Não tem grana não. Dá bala, dá bala, dá bala, dá bala! É ele, é ele que nós vamos buscar. É ele que tá olhando pra gente. É ele, porra! Pai, né? Carrega, carrega, carrega! Eu sou filha da puta pra caralho!